Eu gosto muito da potência, porque a potência é potência se você está subindo, se você está descendo, se você está em zigue-zague, beleza? Já o pace, você está numa subida, o pace tende a cair, mas você está fazendo uma força danada, né? Frequência cardíaca, dormiu mal, frequência pode subir, levou um susto, frequência sobe, desidratou, frequência sobe, então são várias questões que fazem a frequência subir, são outras coisas, mais do que a força que você está realizando, a velocidade que você está trabalhando, a energia que você está gastando para se locomover, digamos assim, que não estão ali sendo aferidas, então por isso que eu gosto tanto da potência, do trabalho de potência, mas o trabalho de pista, ou trabalho de pista, o trabalho com pace, quando você tem uma pista, que você não tem essa questão da altimetria, de mudança de altimetria, de ganho, perda de elevação, então, a meu ver, a potência é o mais aconselhável a se usar, só que ainda tem uns gastos, né? Com questão de, pô, vai comprar um Stride, que é um potencímico que você bota no pé, vai se gastar com o Garmin 935, vai usar o Polar Vantage, são equipamentos bacanas que utilizam da potência e que, pô, dá para você trabalhar bem com isso aí. O negócio é, quer gastar quanto, né? Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho